Muito bem, neste Jornal da Noite agora pegue na caneta ou no seu telemóvel para anotar os números do Toto Loto sorteados esta tarde. Toto Loto, números saídos, o 16, o 20, 26, o número 30, 32 e 33. 16, 20, 26, 30, 32, 33. O joker, o número certeado é o 2, 3, 0, 1, 9, 2, 2, 3, 0, 1, 9, 2. Se venceu, parabéns, caso contrário, joga para a semana.